Nas primeiras horas da manhã de hoje, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes Deixa eu tomar aqui Cumpriu 39 ordens judiciárias da Operação Rateio, que tem como alvo traficantes de êxtase de Cuiabá e Vazia Grande Antônio Carlos Silva vai trazer os detalhes agora na tela do Cadeia, vai Antônio Carlos A partir de investigações da DRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o NIPO, o Núcleo de Enquertos Policiais da Justiça Mato Grossense Determinou 39 ordens judiciais, são 27 mandados de busca e apreensão domiciliar e 12 ordens de bloqueios de contas bancárias O alvo são traficantes de drogas da região metropolitana na modalidade rateio, daí o nome da operação Que faz parte da Operação NARC do Ministério da Justiça Sobre isso, a gente conversa agora com o Delegado Titular aqui da DRE Doutor Wilson, queria que o senhor explicasse inicialmente pra gente por que essa modalidade rateio, qual que é esse modo desoperante? Então, o nome da operação foi batizada de rateio porque tem vários traficantes menores Que se reúnem, fazem uma espécie naquela associação, eles fazem uma espécie de um consórcio Para aquisição de maiores quantidades de drogas e chega que eles rateiam entre si Essa droga que foi adquirida em maior quantidade pra fazer essa venda no varejo Qual tipo de droga? Droga sintética, na sua grande maioria, droga sintética É extase, maconha líquida, grumble, LSD, MD Então, vários tipos de drogas sintéticas aí, principalmente utilizadas aí nas festas rave Nos finais de semana, nas boates Nessa operação rateio deflagrada, nessa sexta-feira, dia 26 Já tem um balanço prévio do que já foi cumprido de ordem judicial? Então, ainda temos diligências em andamentos, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão 12 mandados de ordem judiciais de bloqueio de bens E até o momento, oriundo dessas 27 buscas e apreensões, temos 7 prisões em flagrante aí Que estão sendo lavradas nesse momento E aí, a operação rateira está dentro do contexto da operação NARC do Ministério da Justiça Queria que o senhor falasse também dessa operação nacional que Mato Grosso fez parte aí no combate ao tráfico de drogas Isso, durante toda a semana, né, o Ministério da Justiça vem sendo feito um planejamento Para a deflagração da operação NARC, né, foi feito um planejamento prévio Então, todas as delegacias de combate ao tráfico de drogas do Brasil Durante toda a semana, realizaram a operação NARC Para ações voltadas para o combate ao tráfico de drogas Durante a operação NARC, durante toda a semana Cumprimos 15 mandados de prisão, né, de prisão preventiva Mandados em aberto aí de pessoas por crime de tráfico de drogas 12 buscas e apreensões E hoje, né, finalizando aí essa semana da operação NARC Com essa deflagração da operação rateira, né Com esses 27 mandados de busca e 12 bloqueios A operação rateira ocorreu principalmente nas três maiores cidades Assim, com maior população em Mato Grosso Cuiabá, Varzagrande e Rondonópolis É devido a isso? Devido a população? Ou é onde os traficantes mais atuavam? Sim, é devido aos maiores centros, né Maiores centros, geralmente, é onde você tem maior mercado Digamos assim, mercado consumidor Então, esses traficantes agiam aí nos municípios aqui De Cuiabá, Varzagrande e Rondonópolis Muito obrigado aí pelas informações Delegado titular, Wilson Sibuski Jr. aqui da DRE Delegacia de Repressão e Entorpecentes Com apoio técnico de Tarcísio Novaes Imagem de Valdeir Moraes Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles